Olha que lindo essa casinha de passarinho feita com papelão Lá dentro, o passarinho entrar, esse aqui é do projeto Eco e dos Artes, trabalho com papel, baixei Dizem que ficou parecendo uma casa de João de Barro, mas é papelão, essas cestas básicas Esse passarinho é um passarinho fictício, mas essa casinha é para entrar passarinho de verdade Eu vou colocar na árvore, olha que lindinho, é uma passarinha, é uma menininha Gostaram? Essa é uma das peças que faz parte do nosso projeto, das nossas capacitações A natureza agradece